Sejam muito bem-vindos ao canal Pense Rico, esse vídeo é um vídeo tutorial muito rápido, muito básico e muito prático para você aprender a transferir os seus ativos de uma exchange para outra, no caso de uma corretora para outra seja dólar, seja token, seja o criptoativo que você tiver na sua carteira aí que você está querendo realizar uma compra, de repente realizar uma venda e eu vou te mostrar nesse tutorial aqui, transferindo de uma corretora chamada Maxi para a Binance mas entenda que da Binance para Maxi é a mesma coisa o importante é você entender que tem muita gente que está perdendo dinheiro porque não sabe transferir esse dinheiro ali de uma forma muito simples não sabe encontrar a melhor rede, por quê? porque quando você vai transferir criptoativos, você vai encontrar uma rede que ele tenha de fato ali possibilidade de transferência, tanto na saída quanto na entrada vamos supor que você quer tirar da Binance para Maxi por quê? porque na Binance, por exemplo, você que está chegando agora nesse mercado você faz a transferência por meio de Pix, aí você fala poxa, quero comprar ali Bitcoin, beleza, como é que você vai comprar? você faz o Pix e aí você compra lá na Binance, tudo bem mas vamos supor que tem um ativo que está lá na Maxi e você não sabe comprar lá lá, por exemplo, na Maxi, por sinal, também dá para fazer Pix, mas você ainda talvez não saiba agora, quero mandar para Gate.io, para outras corretoras então vou começar a fazer essa série de tutoriais aqui tem outros tutoriais aqui básicos para você poder comprar e vender esse é para saber a transferência da Maxi para a Binance e Binance para a Maxi e uma outra coisa que eu vou deixar claro para todo mundo aqui é que aqui a gente fala de renda extra, mindset, mentalidade milionária e investimento tudo para você poder evoluir e ganhar dinheiro então não esquece de deixar o dedo no like, se inscrever aqui no canal e ativar essas notificações porque tem vídeo aqui toda semana que com certeza vai te fazer evoluir eu estou com a Binance aberta, está no desktop, a Binance no celular também dá para mexer tranquilamente e esse tutorial aqui serve para celular ou para desktop o mais importante é você entender que essa aqui é só a pontinha do iceberg aqui a gente vai do básico ao avançado clito moeda, investimento, ações, dinheiro como um todo fica ligado preste atenção que agora eu estou aqui no painel da Binance e eu também estou aqui no painel da Maxi se você não tem aí o seu cadastro nas corretoras tem o link aqui embaixo para você utilizar e também comprar e vender tem vídeos aqui para você entender tudo isso daqui basicamente eu estou no painel aqui da Maxi eu estou aqui na carteira Spot você vai ver que aqui ficam os criptoativos e tudo mais aqui na Maxi nesse momento eu tenho o SDT por que eu tenho pouco ativo na corretora? na verdade eu tenho algumas corretoras mas se você colar aqui no canal você vai entender que não vale guardar tudo nas corretoras vamos lá, eu quero transferir o SDT que é dólar lá para Binance o que eu vou fazer? você vai na Binance, você também pode ir na sua carteira você pode colocar aqui, depositar eu já tinha clicado aqui na minha carteira tem a visão geral e aqui você clica em depositar eu estou agora transferindo o SDT mas poderia ser qualquer outro token basta você enxergar as redes a gente vai chegar nesse ponto aqui entenda que eu venho aqui selecionar a moeda o SDT é o dólar na verdade é uma stablecoin e aí nesse caso eu quero transferir dólar eu posso vir aqui e selecionar a rede que a Binance me permite qual é o endereço que eu vou selecionar aqui? você pode fazer por BSC EOS NIR e por aí vai eu fazia transferências pela TRX porque a taxa da TRX é muito barata e também é uma rede confiável e uma rede rápida você pode escolher por exemplo TRX ele vai me dar o endereço aqui da TRX isso aqui é o endereço da carteira dentro da Binance eu copio aqui e vou lá na Maxi quando a gente chega aqui na Maxi eu posso colocar aqui ó SAC bem tranquilo né deixa eu ver se existe a rede tá a rede TRX por quê? porque os endereços eles mudam de acordo com a rede a Binance por si só ela mistura alguns endereços por exemplo o mesmo endereço ali que eu vou receber o dólar tá o mesmo endereço de dólar normalmente da BSC e do Ethereum é o mesmo parecido o BNB também é parecido com o mesmo endereço de dólar mas não se atente a isso se atende a copiar o endereço sem erro tá sempre faça mais uma análise copia com certeza porque até eu eu tinha copiado dois endereços e acabei invertendo na hora fui pegar esse resto aqui e tava errado então olha só copie ele aqui e você vai ver que aqui ó se eu colar o endereço eu tenho que selecionar a rede TRX olha aqui a TRX tá me cobrando um dólar pra transferir a BSC tá me cobrando também um dólar rede Ethereum cobra mais caro eu posso escolher TRX ah não prefiro a Binance Smart Chain então você volta lá na Binance tá vem aqui ó troca a rede e coloca aqui BSC copiado esse endereço você vai lá na Maxi que você quer tirar o dinheiro coloca a rede aqui BSC ó vou tirar isso aqui e vou colar o endereço BSC tá vai me cobrar um dólar aí lógico né tem aqui os sacos eu tô sempre fazendo saco tô sempre transferindo dinheiro o que você vai fazer? aí selecionada a rede aqui ó BSC você vai dar segmento tá aqui tem pouquinho valor que eu quero transferir lá pra Binance pra poder mostrar aqui coloca observação ou não e aí vou clicar em enviar quando eu clico em enviar ele vai pedir as minhas credenciais é o que que você tem que entender das credenciais ó código de verificação de e-mail código do Google Authenticator por quê? porque eu coloco várias seguranças nas corretoras em tudo são várias autenticações pra não ser roubado faça isso também como que você vai fazer isso? aqui no canal tem playlist completa sobre segurança da informação pra você entender e proteger seu dinheiro seus dados e tudo mais tem muita coisa falando sobre como você consegue se proteger aqui nas corretoras então vamos lá vou enviar o código então tá aqui eu realizei o saque e agora tem que aguardar a KineBinance pode cair depois de 5 minutos 10 minutos demora ali de acordo com a rede e o tráfego da rede também no início lá atrás eu ficava muito preocupado quando eu mandava muito dinheiro às vezes demorava no momento do bull market todo mundo utilizando rede demora um pouco mais as taxas também podem variar e a Binance pode também elevar esse valor e às vezes travar então é por isso que você tem que saber sobre diversificação de carteira e de corretora também então entenda que tudo isso eu falo aqui quando a gente vai lá na Binance né eu posso colocar aqui na minha carteira na visão spot eu vou ver se o dinheiro caiu depois de 5 minutos aqui chegou aqui o valor obviamente que tirou 1 dólar da taxa né que foi a transferência lá da Maxi esse é um tutorial muito básico pra você transferir entre corretoras esse procedimento de transferir da Maxi para a Binance você pode fazer o inverso da Binance para a Maxi caso você queira comprar um criptoativo ou algum lançamento que não tenha na Binance eu vou trazer mais vídeos tutoriais bem básicos entre outras corretoras e carteiras também já deixa nos comentários aí se essa transferência era bem tranquila pra você ou se tem alguma que a gente pode trazer aqui no canal também aqui tem playlist do zero ao avançado pra você aprender a investir comprar, vender e proteger o seu dinheiro que é muito importante então não esquece de se inscrever deixar o seu like nesse vídeo e ativa as notificações pra não perder nenhum outro tutorial importante um abraço e ativa as notificações